E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e bom, hoje eu vou responder mais perguntas que vocês me mandaram lá na comunidade. Bom, e aqui nós estamos com mais um vídeo do Pietro Responde, gente, que é onde eu posto lá na comunidade falando para vocês me mandarem perguntinhas. E bom, eu já vou avisar que se você não for escolhido, não fique triste, porque é um quadro aqui no canal, então vai ter vários outros. E bom, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativerem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Me siga no TikTok, no Instagram e no Roblox, que vai estar aparecendo aí na tela, eu vou deixar esse jogo aí rodando de fundo. E é isso, e bora lá para as perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Celise BCVV. Então, um beijo e um salve para você. Ela me mandou 10 perguntinhas, então muito obrigada pelas suas perguntas. Perguntas. 1. Onde você mora? Eu moro em Curitiba. Inclusive, está muito frio aqui, gente, agora, meu Deus. 2. Doce preferido? Ovo maltine, gente, eu amo ovo maltine. Inclusive, esses dias eu acabei com um pó, gente, de ovo maltine, bem de sozinha aqui. Não, sério, muito bom, muito bom. Deixem nos comentários qual é o doce preferido de vocês. 3. Tem animal de estimação? Sim. O quê? Ah, gente, assim, eu tenho uma cachorrinha chamada Lili. E dois passarinhos, a Bel e o Chuvisco. 4. Música preferida do momento? Ah, pessoal, sim, eu não tenho uma música preferida, sabe? Eu escuto tudo, então, tipo, eu não tenho uma música preferida. 5. Pretende gravar mais vídeos com o Facecam? Sim, pessoal, eu pretendo gravar vários outros vídeos aqui no canal com o Facecam. 6. O que mais gosto de fazer em festa de aniversário? Comer? Ai, gente, sério, eu amo comer em festa de aniversário. Sempre quando eu vou em alguma festa, o que não pode faltar é eu comer. Principalmente o salgado, gente. Ai, ai. 7. Salgado preferido? Coxinha, gente, eu amo coxinha. Coxinha é vida, cara. Quem não gosta de coxinha? Na verdade, assim, tem bastante gente que eu sei aqui que tá me assistindo que eu não gosto de coxinha. Deixa aí nos comentários se você gosta de coxinha ou não gosta, gente. Eu amo coxinha, mas tudo bom. 8. Quando faz aniversário? Ah, eu faço dia 4 do 4. No caso, dia 4 de abril. 9. Jogo preferido no momento do Roblox? 10. Seu sonho de chegar em quantos inscritos? Pra gente poder passar dessa meta e realizar seu sonho? Ah, pessoal, assim, a minha meta, tipo, o meu sonho, assim, de conseguir inscritos, é 100 mil inscritos. Porém, não falta muito. Então, compartilha o canal com seus amigos, pessoal, porque nós estamos com quase 80k e não falta tanto pra gente conseguir bater essa meta. Então, né, compartilha o canal pra gente poder bater os 80k. Então, essas foram as perguntinhas dela. Muito obrigada pelas suas perguntas e é isso. E vamos lá para a próxima. Próxima perguntinha é da Miss Leni Belo. Então, um beijo e um zap para você. E muito obrigada pelas suas perguntas. Minhas perguntas. 1. Qual seu jogo é preferido no Roblox, sem ser Tower? Ah, gente, não sei. Eu gosto de, tipo, vários jogos, assim, no Roblox. Eu jogo bem, dizer, quase tudo. Mas o que eu mais jogo mesmo é Tower, gente. Então, não sei. Não tenho. Segunda pergunta dela. Ah, gente, me perguntaram tanto isso. 2. Você e a Lari são irmãs mesmo? Sério, gente. Me perguntaram muito isso. Muito, 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 muito. Eu acho que, tipo, assim... Vocês estão perguntando isso por causa do vídeo que eu fiz de gênios no Tower, né, gente? Eu gravei com a Lari. Eu falei que a gente é irmãs. Mas, assim... Eu falei que como a gente era irmãs, a gente tinha telepatia. Mas, assim, gente... Eu falei zoando. Porque a gente estava vestida de gêmeo. Então, a gente era meio que irmãs gêmeas, sabe? Mas, assim... A gente não é irmãs na vida real, gente. Nem no jogo, né? Então... Não, gente. A gente não é irmãs. Não sei de onde vocês tiraram essa ideia aí. Mas, ok, né? 3. Qual a sua altura? Ai, gente. Pior que nem eu sei. Não lembro o quê. Ai, ai. 4. Onde... Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. 5. Já caiu tudo no Tower e ficou com raiva e saiu do jogo? Já, gente. Já fiz isso várias vezes, inclusive. Mas, hoje em dia, não faço mais. 6. Já chegou do Optime e, quando entrou, foi desconectada? Já, gente. Isso acontece em vários jogos, na verdade. Já aconteceu em vários jogos comigo. 7. Gosta de bolo de limão? Ah, sim, gente. Não lembro de ter comido, mas deve ser muito bom. Porque, tipo... Eu amo comer limão. O quê? Ai, gente. Vocês vão me achar doida agora. Mas, eu amava comer limão. Ai, ai. 8. Gosta de roxo? Sim, gente. Eu amo roxo. Mas, né? Tipo... Minha cor preferida é azul. Mas, roxo é bem bonito também. 9. Qual o seu programa favorito? Acho que ela quis dizer, tipo... Aplicativo, né? No celular. Favorito. Ai, gente. Se for, tipo, aplicativo assim... Meu favorito, sem dúvida, é o TikTok. Porque, assim... Eu passo bem a dizer a noite inteira vendo o TikTok. Não, gente. A noite inteira não, né? Pelo amor de Deus. Senão, eu ia ser um zumbi. Não ia dormir. Ah, mas eu acho que, tipo... TikTok mesmo, gente. Sou viciada em TikTok. Falaram sobre sigo online. Porque a gente bateu 10 mil seguidores no TikTok. Então, muito obrigada pelos 10 mil seguidores. Pelos 10 mil seguidores no TikTok. 10. Gosta de jogar pelo celular? Ai, gente. Assim, eu não tenho o costume de jogar pelo celular. Mas... Pra quem... Joga, deve ser bem mais fácil. Mas, eu mesma não tenho o costume de jogar pelo celular, né? Mas, enfim... Se me escolher, manda salve. E um beijo. Então, um beijo e um salve para você. Muito obrigada pelas suas perguntas. Próxima pergunta é da Aile Ingrid. Então, um beijo e um salve para você. Você é a irmã da Lari mesmo? Não, gente. A Lari não somos irmãs. Aquele vídeo foi apenas uma brincadeira. Você tem quantos anos? Eu tenho 11 anos. Pergunta do ano. Qual o feitiço da Cinderela era até a meia-noite? Se o feitiço da Cinderela era até a meia-noite, por que o sapatinho ficou? Gente, verdade, né? Se o feitiço da Cinderela era só até a meia-noite. A Cinderela foi só até a meia-noite. Como é que o sapatinho dela ficou? Ué? Não sei, gente. Não sei. Ai, ai. Chocolate ou morango? Morango, eu acho. Cabelo liso ou cacheado? Para mim, tanto faz, gente. Eu gosto dos dois. Preto ou branco? Ou branco? Não sei, gente. Para mim, tanto faz também. Se for, tipo, referindo a chocolate, eu prefiro chocolate branco. Mas eu gosto de chocolate preto também. Mas sei lá, gente. Para mim, tanto faz. Ou se for cor de pele? Para mim, tanto faz também, gente. Cada um é uma pessoa, né? Então, tipo... Né? Tanto faz, gente. Cor de pele não... Pele, em quê? Cor de pele não importa. Não define a pessoa. Claro ou escuro? Se você estiver falando de dia ou noite, eu prefiro de noite, gente. Porque de noite, tipo assim, né? Não sei, gente. Na verdade, eu também não sei. Ai, tanto faz. Jump ou escudo? Escudo, obviamente, né, gente? Com escudo, eu consigo passar mais facinho e juntar mais pontos. Escolha o animal. Ela colocou os animalzinhos ali. Eu prefiro o tartaruga, gente. Do que ela colocou... Dos animais que ela colocou, eu prefiro a tartaruga. Já usou lente? Não, gente. Não sei lente nunca na minha vida. Já andou de avião? Não. Ela perguntou qual é o filme preferido, né? Colocou algumas opções ali. La Casa de Papel, a garota chamada Estrela ou Vovózona? Ai, gente, assim. Nunca assisti a garota chamada Estrela e nem Vovózona. Mas eu quero assistir. Mas, dependente mais, tipo, se for pra eu escolher uma ideia. Eu prefiro La Casa de Papel, gente. Muito top, gente. E ela perguntou se eu jogo Gacha Life, se sim, pra eu fazer ela. Ai, gente. Assim, eu não jogo mais. Mas antes eu jogava. Mas, enfim. Muito obrigada pelas suas perguntas. Agora eu vou ficar pensando no negócio da Cinderela aqui. Ai, ai. Então é isso. Muito obrigada pelas suas perguntas. Um beijo e um salve. Próxima pergunta é da Thaís Moraes. Então, muito obrigada pelas suas perguntinhas. Um beijo e um salve para você. Ela me mandou três perguntinhas. Então, vamos lá. Primeiro. Qual o seu sonho sem ser referente ao canal? Então, ela queria se perguntar, tipo... Qual é o meu sonho sem ser do canal? Tipo, sem... Sem do canal. Enfim. Ai, gente. Assim, meu sonho sem ser coisa do canal é... Viajar o mundo, gente. Meu sonho é viajar o mundo. Você tem alguma meta para o canal sem ser meta de inscritos? Sim, pessoal. Eu quero criar novos quadros aqui no canal. Então, tipo... Ah, não sei, gente. Eu estou pensando em um quadro aqui na minha cabeça. Porém, eu não vou falar para vocês ainda. Não sei se eu vou fazer ou não. Então, não contem com nada. Três. Qual o seu maior medo? Acho que... Não sei, gente. Qual é o meu maior medo? Eu acho que... Sei lá. Ai, gente. Não sei. Não sei. Não sei qual que é o meu maior medo. Mas, enfim. Um beijo e um salve para você. Próxima perguntinha é da Luazinha Game. Então, beijo e um salve. Um. Qual estilo de música você prefere? Ai, gente. Assim, como eu disse, eu escuto de tudo. Então, não tenho uma música preferida. Dois. Gosta de açaí? Sim, gente. Eu amo açaí. Não sei quem que inventou que açaí tem gosto de terra, gente. Porque, assim, eu nunca comi terra para saber se açaí tem gosto de terra. Mas, para mim, é muito bom. Tipo, eu não entendo as pessoas que falam que açaí tem gosto de terra, né, gente? Mas, cada um com suas opiniões. Três. Tem filme ou série favorita? Ah, gente. Filme, não. Mas, sério, tem duas. Aquela Casa de Papel e Stranger Things. Fala, não estou esperando a quarta temporada. Filme, escolhe, por favor. Beijos. Então, um beijo e um salve para você. Muito obrigada pelas suas perguntas. Próxima perguntinha é da Daniela Escarpante. Não sei se é assim que fala. Mas, enfim, um beijo e um salve para você. E muito obrigada pelas suas perguntas. Primeira pergunta. Quantos anos você tem? Tenho 11 anos. Dois. Bolacha ou biscoito? Ah, sim, gente. Para mim, bolacha é com recheio e biscoito é sem recheio. Mas, antes de vocês virem jogar nos comentários falando. Pietra, mas biscoito é com recheio e bolacha sem recheio. Assim, gente. Na minha opinião, bolacha é com recheio e biscoito é sem recheio. Então, tipo assim. Como vocês acham que biscoito é com recheio e bolacha é sem. Eu acho o contrário. Eu respeito quem gosta, né, gente? Quem acha, sim. Então, como eu respeito quem gosta. Tipo, quem acha que é assim. Vocês têm que exportar a minha opinião também, né? Porque, tipo assim. Cada um tem uma opinião, né, gente? Cada um com suas opiniões. Porque eu sei que vai vir gente falando nos comentários disso. Mas, ok. Três. Que ano você está na escola? Estou no sexto ano. Catra, já pensou em desistir do canal? Ah, sim, pessoal. Eu já pensei várias vezes em desistir do canal. Mas... Isso era bem no comecinho do canal. Porque eu ficava triste, pessoal. Porque meu canal não subia de inscritos. Tipo, ninguém me assistia nem nada. Mas... Eu estou muito feliz com tudo que eu conquistei. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Tipo, eu sou muito grata a cada um de vocês. Que se inscreveram aqui no canal. Me ajudaram muito, gente. Sério, eu amo muito vocês. Cinco. Qual foi a sua inspiração para criar o canal? Assim, gente. Bem no comecinho. Antes de eu ter um canal mesmo. Porque, assim, meu canal tem mais ou menos uns dois anos. E, assim... A minha inspiração mesmo foi... Assim, na verdade, gente. Eu tenho... Eu sempre tive vontade de ter um canal. É... Quando eu ainda brincava de boneca e tal. Eu sempre tive vontade de ter um canal. E daí eu ficava gravando com o tablet da minha irmã. Tipo, tem vários vídeos do tablet dela, pessoal. Porém... Antes de vocês pedirem esse vídeo, gente. O tablet, ele não... Não funciona mais. Então, tipo... Ele tá guardado e tal. E os vídeos tá tudo nele, gente. Porém... Ele não tá funcionando. Então, não sei, né, gente. Não sei. Mas, assim... Eu sempre quis. Tive... Tive a vontade, né. De ter um canal. Porém, meus pais não deixavam. É... Eu ter um canal. E, tipo... Eles ficavam enrolando. Eu pedi. Eles ficavam enrolando. Porém... Depois... Eu comecei a assistir... Julia Mine Girl. E nossa chapana, gente. E daí, tipo... Veio a brilhante ideia... De criar um canal de games. Então, eu comecei a jogar Roblox. E... Daí, eu abri um canal. E bem no comecinho do canal, tipo... Ai, gente. Era muito ruim o começo do meu canal. Tipo... Eu não sabia gravar nada direito. Ficavam péssimos os vídeos. Mas, né. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, um beijo e um salve para você. Próxima perguntinha. E última. É da Bia. Blox Gamer. Blox Girl Games. Então, um beijo e um salve para você. Primeira perguntinha. Pi. Qual é o seu maior medo? Ah, gente. Como eu disse, eu não sei. Dois. O que você quer ser quando eu crescer? Ah, gente. Eu pretendo continuar sendo youtuber. Mas, não sei. Três. Desde o começo do canal, você sempre gravou pelo PC? Por favor, me escolhe. Se me escolher, manda salve. Ah, sim, gente. No comecinho do canal, eu gravava pelo PC. Porém, eu não sabia gravar a tela do PC. Então, eu gravava, tipo, eu pegava meu celular, colocava, apoiava em alguma coisa no meu celular. Gente, eu lembro que, tipo, eu ficava pegando o copo, ficava pegando o livro, a minha moeba. A gente ficava colocando tudo na frente da tela do PC e tentava gravar, gente. Ou eu mesma pegava o celular, tipo, o mesmo, e ficava filmando a tela, gente. Tem uns vídeos antigos aí, meu. Se vocês quiserem procurar, podem ir lá. Ou eu jogava pelo celular, gente. Tipo, assim, eu nunca tive o costume mesmo de jogar pelo celular. Mas, no comecinho, o meu primeiro vídeo do canal, gente, foi pelo celular. Porém, não foi em Tower nem nada. Tipo, eu jogava Adopt Me, gente. Adopt Me? Não, é Mip City. Eu era viciada em Mip City, gente. Porém, não jogo mais. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se você não for inscrito, não fique triste. Então, é isso. Beijo e fui!